Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra testar essas duas toalhas, né? Vocês já viram que eu testei essa daqui que funcionou É uma toalha de microfibra que você molha com água morna e tira sua maquiagem Aí eu falei, vocês querem que eu compare com uma toalha normal? Porque não é possível, essa daqui tem alguma bruxaria Como é que funciona esse troço? Se eu não botei nenhum de maquilante aqui e tirou tudo Eu tô sentindo que eu vou esfolar meu olho Vou tirar aqui os meus ci... Tá aí Não quer sair esse daqui, mas Vou tirar com a toalha primeiro de microfibra Vocês vão ver que vai sair Tá me dando uma tristeza com essa maquiagem, meu trabalho pra fazer Eu vou colocar o link aqui no box de informações da loja que eu recebi, tá? Essa toalha Cara, parece que tem demaquilante, é medonho Como que pode? Eu vou maquiagem com tudo que tem direito Glitter Olha só Meu rosto tá com glitter, mas também, pô, não vamos exigir muito, né? Vou lavar depois com sabonete Vai sair normalmente Agora vai ser a hora que eu vou esfolar o meu rosto Eu tenho certeza disso Mas, é... O que vocês não pedem rindo que eu faço chorando? Na boca pra pegar mais... É, mas na boca já ia sair Então na... Do rosto também Quero ver Agora o olhinho O meu rosto tá querendo ficar vermelho já Se essa toalha ficar manchada A minha mãe com certeza vai dar na minha cara Não tá tirando com a mesma facilidade da outra Não sei se dá pra ver, mas ainda tem amarelo aqui em cima no meu olho Na pálpebra E também não tá querendo tirar tão fácil O meu rímel Se eu esfregar demais E meu olho talvez fique irritado Gente, não vou tentar mais Porque meu olho aqui, ó Tá começando a arder Vou dar um zoomzinho pra vocês verem, né? Ó Tá aqui Parece que essa Ela arrasta a maquiagem Mas não tira Não, tira, né? Tira um pouquinho Tá mais amarelo Não tá mais com glitter Mas Olha só, tá vendo? Que eu fico passando Continua preto E eu tô passando a parte limpa Meu rosto já tá ficando vermelho Essa daqui é uma toalha esfoliante, tá? Então, vou falar pra vocês Eu uso essa toalha aqui Acho que ela vale a pena Mas ela tem um número Limite de lavagens Eu acho que é porque a fibra começa a mudar de textura Aí já não faz mais tanto efeito Mas é legal, né? Se você não gosta muito de usar demaquilante Eu vou passar um lenço demaquilante aqui desse lado Pra ver se ela realmente tirou a maquiagem Ou se ainda tem Calma aí Gente, ela tirou mais do que... Olha isso Isso daqui foi o que saiu, ó Ela realmente tirou a maquiagem Deixou só um vestigiozinho Bom, enfim Se você tá querendo experimentar Eu acho que não é algo que você vai jogar dinheiro no lixo Realmente vale a pena Vai ser útil pra você E olha que meu olho tava com um delineador Tava com cola de cílios Tava com um monte de coisa Agora não tente usar essa toalha normal Igual eu fiz Porque meu olho... Meu olho não Meu rosto tá ardendo Meu olho também está ardendo Não é confortável Não tira direito Olha aqui Em cima dos meus olhos Tá cheio de cola Aqui tá com rímel ainda É aquele ditado, né Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiz porque vocês pediram E se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se inscreva aqui no canal Se você tem essa toalha Conta aqui nos comentários O que você acha Um beijo E até o próximo vídeo Dá um sorriso, Abelie Que você fica feia Sem maquiagem Um sorriso Quer assustar as pessoas? Tchau 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 Obrigado.